Quietinho, quietinho, quieto, quietinho, quietinho, senta Senta, senta, deixa eu equilibrar aqui pra você, deixa eu equilibrar a garrafa Senta, pô Ó Dá a garrafa aí Dá a garrafa aí, pai Dá a garrafa aí, olha o que você fez no tapete Tá achando que é um osso Quer brincar, né Vai morder, você vai morder, você vai morder, você vai morder, você vai morder Solta a garrafa Solta Ó, pode parar, tira Você vai morder por causa da garrafa? Ó, aqui ó Você vai morder por causa da garrafa, não acredito Se eu não te ligar até você acordar, vem lá, você vai morder pra você mesmo Tá louco, cara Você tá nervoso, hein Solta, solta a garrafa Solta a garrafa Vou jogar pra você pegar Vou jogar pra você pegar Vou jogar pra você pegar Você vai morder por causa da garrafa Não acredito Não acredito que você tá querendo morder Pula, 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 pula Pula, pula, aqui Ó, que foto, massa Vidrado no... Pega a garrafa Pega 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 Ó, dá Fica nervoso não, ó, pá Pula, pula, pula Uau Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula O que é?